Eu acho que aquilo que tem mais impacto no nosso dia-a-dia é a questão das redes sociais. Tipo, se formos pensar no grande esquema das coisas, é aquilo que no nosso dia-a-dia, pelo menos da nossa geração, tem o maior impacto. Acho, assim, tenho uma opinião, que sinto que há muita gente da minha geração que terá parecida com a minha, mas há outras pessoas que terão uma opinião totalmente divergente, que não tem nada a ver com nada aquilo que eu vou dizer, não é? Mas por um lado é muito geracional, eu acho. Eu acho que nos trouxe muita coisa boa. Acho que, olhando para os últimos anos em que se conseguiu juntar, no outro dia vi uma coisa qualquer, acho que já foi um dado qualquer do ano passado, que já tinham juntado mais de 300 milhões de dólares para causas, tipo aqueles fundraisers de aniversários e etc. no Facebook. como é que isto acontece, não é? Ou encontrarem dadores de órgãos, ou sei lá, pronto, por aí fora. E para além de que eu acho que uma coisa que se tem vista cada vez mais, e ao longo dos últimos anos, é a questão de ter dado cada vez mais liberdade para nós falarmos do que seja, que tem uma parte muito boa e uma parte muito boa. Mas, eu acho que sem as redes sociais, principalmente, nós não teríamos tido nunca tanta abertura, ou não chegaria a tanta gente, e não significa que chega a todas, não é? Mas não chegaria a tanta gente os temas do LGBT, feminismo e racismo e tudo isto. Que é isso que tem um lado muito bom e tem um lado muito mau quando entra em toda aquela hate culture que se cria na internet. Mas, portanto, acho que tem... E depois pensarmos nos negócios, tipo, negócios que sobrevivem e vivem só no Instagram, principalmente. Acho que eu, pelo menos, sinto muito mais no Instagram do que no Facebook ou outras. Mas, quer dizer, que sobrevivem ali e que, por exemplo, sobreviveram muito melhor ou cresceram muito mais do que todos aqueles que estavam fora, que sobrevivem fora disto e das redes sociais nestes últimos tempos. Mas, depois, acho que tem, obviamente, questões que não só... Acho que tem um lado muito negativo para a sociedade, como tem um lado muito negativo psicologicamente para as pessoas. E acho que há esses dois lados. Obviamente, como eu também já vi algumas das entrevistas que fez, já vi que falaram muito dos fake news e por aí fora. Mas há coisas especificamente com uma pessoa... Eu já não sei quando é que foi. Acho que foi... Não sei. Há umas semanas atrás vi um documentário que saiu na Netflix que acho que há várias pessoas que devem andar a ver agora que era o Social Dilemma, em que explica muito o modelo de negócios, as redes sociais e tudo. Mas que eles comentam ali coisas que nem eu própria tinha pensado. Como é que se criam teorias da conspiração? E há pessoas que acreditam que a Terra é plana. Como é que isto é possível? Ou espalharem-se mitos que a cocaína criou vírus e há pessoas que acreditam, de facto, nisto. E isto pode ter... Uma pessoa pensa nos impactos na vida real, que coisas destas podem ter. Isto é grave para a sociedade. Não só, ainda nem estamos naquilo que é o psicológico, não é? E depois, acho que esta questão do hate culture que se criou na internet, por exemplo, começou-se como sendo uma coisa... Uma brincadeira. Eu lembro-me de ver, tipo, programas ou podcasts, coisas que eram, tipo, hate watch desse e as pessoas iam e comentavam e falavam mal daquilo e por aí fora. Portanto, começa por uma brincadeira, começa a espalhar-se, porque de repente temos grupos a odiar, a hate, certas coisas. Mas estes grupos de repente passam de coisas banais a serem religiões... Sei lá, por aí fora. E acho que aí é que a coisa perdeu um bocado o controle e passa para a vida real e cria um monte de conflitos violentos e tudo mais. Acho que nesse sentido... E hackings de eleições e por aí fora. Pronto. Acho que em termos de tudo o que podem fazer para as... Há vários pontos negativos que podemos pensar para a sociedade. Eu acho que em termos psicológicos a nossa geração... E eu nem sei se as gerações que estão muito fora disto ou as pessoas que estão muito fora disto têm noção da pressão que é psicológica viver com isto. É... E eu até acho que há muita gente da minha geração que não entende... Eu até consigo fazer um balanço muito... Não sei, um balanço, vamos dizer um balanço só na minha vida da maneira como uso estas coisas e aquilo que levo muito a sério ou não. Mas é uma constante comparação, uma constante busca pela aprovação. Eu no outro dia vi uma página acho que era no Reddit ou uma página deste ano que se chamava... Como é que era? Am I the Asshole? Ou uma coisa deste ano. Então o que é que era a página? Tinham os X potenciais assholes e aqueles que eram os juízes da coisa. E estes assholes iam contando que... Tive uma discussão... Contavam as discussões da vida deles. Tive uma discussão com a mulher e a mulher em casa e não sei o quê. Ela disse isto e ele fez isto. E estavam ali para lhes dizerem que se eles tinham razão. Uma discussão do que aconteceu na vida real. Quer dizer, isto é uma loucura. É uma busca por aprovação levada ao extremo. Eu acho que se pensarmos na quantidade de miúdas mais Estados Unidos que foram a cirurgiões plásticos com imagens dos filtros do Snapchat e disseram eu quero isto. Eu quero os olhos grandes e os lá. Como é que elas não têm noção que daqui a cinco anos isso já não é bonito? Ou seja, leva a extremos e eu acho que muita, muita gente não tem noção. Eu não sei se, por exemplo, eu tenho um irmão de 18 anos. Eu acho que se eu falasse sobre isto com ele e lhe explicasse porque é que é um vício igual a qualquer outro ele não ia entender mesmo que eu lhe desse as justificações todas. E esse documentário explica a questão de porque é que é um vício melhor do que foi a melhor explicação que eu tive até agora disso. Como é que no fundo é engraçado eles falam de como estas pessoas estes criadores destas tecnologias no fundo criam um modelo de negócio em que estão a lutar pela nossa atenção. É assim que eles definem este modelo de negócio. A nossa atenção é o produto daquilo que se está a comprar. Depois de como é alimentado obviamente pela nossa indústria sinto-me muito mal disto por um lado mas pronto é alimentado por isto no fundo mas que como no fundo é como se fôssemos fantoches de manipulação. Como é que nós no dia-a-dia eu já me puse a pensar nisto como é que nós no dia-a-dia se alguém me manipular assim ou se eu perceber que alguém me está a tentar empurrar a fazer uma coisa que eu não quero fazer ou que eu não necessariamente preciso eu vou-me chatear. Mas nós estamos todos os dias todos os dias estão-nos a fazer isso por trás do ecran. Estão-nos a fazer exatamente a mesma coisa e ninguém se chateia. E eu acho que ninguém se apercebe. Eu acho mesmo que há pessoas da minha idade que procuram informação e que procuram informar sobre este tema e isso por acaso é um tema que me interessa muito portanto eu já vi muita coisa e já li muita coisa e gosto de pensar no assunto porque acho que é importante até para o bem-estar pessoal. Mas acho que há muita gente que não faz a maior ideia que tu dizes isto é a mesma coisa que uma droga. Quando estás a receber um like levas um kick de dopamina e serotonina no cérebro e isto é que continua. Eles explicavam isto eu nem fazia ideia. Explicavam nesse documentário como aqueles refresh que vais fazer no Instagram e isso foi inspirado em como funcionam os slot machines do casino. Tipo como é que é possível funciona é um vício igual a qualquer outro vício que uma pessoa possa ter. Mas eu acho que não há essa não há essa noção. Acho que há pessoas que se informam e que por acaso tem acontecido ter várias conversas sobre isto em grupos sociais diferentes e por acaso isto é um tema de conversa que vai surgindo por uma razão ou por outra mas acho que há muita gente que não faz a menor ideia. Os meus irmãos os amigos do meu irmão etc. Não fazem a menor ideia como é que funciona estes modelos tipo não sabem se eu perguntar como é que sobrevive o Facebook tipo como é que aquilo funciona ele não me sabe dizer eu até só comecei a ter mais noção quando comecei a trabalhar em publicidade porque a primeira agência onde eu tive foi uma agência de mídia e comecei a perceber um bocadinho melhor como é que isso funcionava. A minha mãe por exemplo no outro dia ficou muito impressionada já não sei o que é que era vamos dizer que era com não sei uma máquina de cozinha estou a inventar que ela tinha andado a procurar e diz eu não percebo como é que isto eu andei e a minha mãe atenção está no Facebook tem 50 anos calma percebe e lê sobre estas coisas também super impressionada como é que continuam a aparecer anúncios só disto tudo o que eu faço só me aparecem anúncios disto só aparecem uma pessoa fica impressionada com isto para nós ainda por cima que trabalhamos nisto isto é óbvio é óbvio que vai acontecer mas eu acho que alguém também fora que está muito eu acho que é por trabalharmos nisto também eu acho que pessoas que se calhar que estão é isso que não que não se buscam informar ou que não precisam de saber como é que isto funciona no dia a dia no fundo não não sabem e é isso não fazem a menor ideia de que há pessoas ali por trás a estudar mesmo as vulnerabilidades da nossa psicologia para conseguir usá-las contra nós e para que nós façamos aquilo que eles querem que nós façamos não é que é isso é lutar ali a atenção a atenção tirar-nos um bocado antes de vida mas o Black Mirror quer dizer aquilo não está assim tão longínquo vamos lá ser realistas eles estão a falar há episódios em que mostra como em que as pessoas quando as pessoas já vivem numa sociedade em que se estão a avaliar a dar ratings aos outros com os telemóveis tu vais a um sítio e eu em função da interação que tenho com esta pessoa dou-lhe três ou cinco estrelas e depois isso define aquilo que tu podes ou não fazer na sociedade se podes ir para aquele hotel se podes não sei o que há coisas parecidas na China já aquilo não é assim tão longínquo uma pessoa estar a pôr em chips nas crianças para saber onde é que elas estão eu acho mesmo que isto são tudo coisas que uma pessoa vê e que destas pessoas que não têm muita noção do que é que está por trás disso tudo vê este episódio ou estas coisas e vê como se fosse uma uma fantasia tipo não é uma fantasia mas quer dizer isto falta 200 anos para isto acontecer não, não falta falta muito menos falta mesmo muito menos e eu acho que o que é assustador é as pessoas não 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 estarem tão informadas em relação a isto como deviam estar porque se tivessem eu acho que apesar de ser uma coisa que traz muitas coisas más quando tu sabes quando tu conheces consegues ter muito mais controle sobre esse efeito psicológico consegues fazer um balanço um balanço das horas que usas as redes sociais por dia um balanço de consegues ir tocar filhos com base nisso os pais que têm medo de os miúdos todos na escola já ouvi conversas destas não sou mãe mas pronto os miúdos todos na escola têm o telemóvel não sei o que coitadinho o meu filho não vai ser o único a não ter porque se calhar vai ser o único a chegar à adolescência e não querer não estar com os stress e ansiedades e tudo que isso criou mas não sei ainda no outro dia estava a ouvir que as miúdas nos Estados Unidos mostravam assim um gráfico mas era especialmente sobre raparigas adolescentes nos Estados Unidos e era para medir depressões suicídios esse tipo de coisas e os gráficos estavam assim até chegar ao início do boom das redes sociais e não faziam assim nem assim faziam assim isto é uma loucura eu acho que conhecer como é que isto funciona e educar os filhos para isto e fazermos nós o balanço na nossa vida faz com que seja tudo mais controlável eu quero estudar as pessoas não saberem de facto como é que funciona não fazerem ideia eu acho que o jornal papel infelizmente já era para nós para a nossa geração não acho que seja uma não acho que seja o caso com a televisão nem acho que seja o caso com o rádio por acaso tenho noção de que sim obviamente passamos muito mais tempo no que são as netflix e as HBOs e as Amazon Prime e nos podcasts e o Spotify e o Apple Music e tudo isso mas eu tenho vários amigos tenho uma amiga que vai trabalhar e podia pôr qualquer uma destas coisas a ouvir e religiosamente ouvo a comercial porque gosto de ouvir a comercial àquela hora porque tem aquele programa isto não desapareceu eu acho que é também questões de hábito de saber e conhecer há dias em que me apetece mais ouvir rádio do que ir ouvir a minha música já ouvi a minha música 700 vezes não vou ouvir o rádio eu estou a ir para o trabalho de carro vou ouvir a rádio televisão eu acho que funciona da mesma maneira obviamente estamos a usar menos em termos de horas de utilização e tudo e se calhar não somos tão religiosos na maneira como vemos ou como vemos quando eu era mais nova os morangos com açúcar é que eu tinha que estar ali àquela hora a ver os morangos com açúcar e era assim que funcionava portanto obviamente que já não há essa essa maneira de pensar mas eu tenho amigas que com a família em casa a mãe vê a novela e ela vê a novela à noite com a mãe e faz companhia ou que o telejornal não deixa de ser uma coisa que estou a cozinhar na cozinha e não estou a ver nada com a atenção mas quer dizer posso ter aqui as notícias ligadas e tenho a televisão ligada em casa portanto eu acho que não é tão ok que em termos de horas e mesmo de utilização e etc vê-se uma diferença grande do que se usa hoje e do que se usavam uns anos atrás e principalmente da nossa geração para uma geração mais velha mas não é não acho que sejam meios que vão não vão desaparecer a mim também me sabe eu adoro prefiro prefiro ver a minha série que estou a seguir na Netflix e etc mas eu gosto de me sentar e ver um bocado a televisão de vez em quando também dá é quase como se fosse eu sinto experiências diferentes eu não ponho uma experiência de me sentar a ver televisão ao lado da experiência de ver Netflix apesar de ser no meu televisor também o mesmo não é a mesma acho que não é a mesma coisa e acho que rádio e televisão então acho que são coisas que não não deixam de desaparecer eu também vou ouvir a minha música mas eu gosto de x programa que dá na rádio e portanto se calhar aquela hora de se estiver ao trabalho lembre-me mas são estas horas vai estar a dar ali e vou ouvir só aquilo eu com a internet podia ter as duas coisas eu ia ao tv player e ao não sei o que eu tinha acesso à televisão mas eu na mesma não estaria a abdicar ou seja se eu decidisse agora que não queria estar a apagar estes canais não queria estar a apagar a calma eu teria na mesma acesso à televisão de alguma outra maneira e a experiência continuaria a ser diferente mesmo que eu estivesse a ver as duas coisas no computador eu estar a ver uma coisa que está a dar na TV não é para mim a mesma experiência que estar a ver a minha série que está na Netflix eu acho que são coisas diferentes a qualidade não é a mesma até porque a quantidade de de fontes e que uma pessoa hoje em dia não consegue distinguir de facto aquilo que é credível ou não eu não tenho dúvidas de que se eu comprar um jornal papel X para mim aquilo dá-me uma credibilidade maior a ler do que se estiver a ler notícias na internet e a fazer scroll até eu tenho muitas dúvidas de notícias que leem na internet eu muitas vezes vejo uma notícia sobre uma coisa e vou ver quantas mais é que há sobre aquela coisa para saber o que aconteceu mas há pessoas que não fazem isto obviamente e pronto isso vai por todo outro problema mas acho que sim obviamente o jornal em papel tinha muito mais credibilidade e não acho que seja uma questão de eu estar a dizer que está a desaparecer é muito mais uma questão de hábito do que de preferência porque eu não sei mas eu trabalho no edifício do público também por exemplo estas pessoas trabalham no público e leem e eu vejo o pequeno almoço agora já não porque não estamos todos lá enfiados mas quando estava toda a gente em não em trabalho a trabalhar lá quantas pessoas é que eu via em vez de ler o jornal de manhã como fazia o meu avô sempre religiosamente a verem no telemóvel isto são pessoas que tu imaginarias na tua cabeça que estão à procura de credibilidade também portanto o hábito parece que se sobrepõe à credibilidade da coisa a credibilidade perde um bocado de importância e o hábito ou a facilidade com que tu fazes as coisas a conveniência sobrepõe-se não significa que isto esteja bem não está até porque pronto é isso criam vários problemas e há pessoas que não verificam as fontes e que acreditam em tudo o que lêem mas eu acho que a realidade é um bocado essa tem muito mais a ver com o hábito e conveniência do que de facto ter credibilidade ou não se for mais fácil para mim eu ler no telemóvel é um mundo de correria está sempre tudo a correr se for mais fácil para mim ler no telemóvel não vou parar não sei onde para ir comprar o jornal ali e eu acho que isto nem é tanto de geração eu não vejo eu não vejo o meu pai nem a minha mãe a lerem o jornal que tem 50 anos eu já não me lembro aliás eu não me lembro da última vez que tive com alguém a ler um jornal físico não me lembro acho que faz mesmo com que perca a credibilidade toda é muito difícil como é que há alguém que está a dar-nos essa notícia não sei eu é isto eu acho que vai tudo de volta como é que funciona na vida real eu se estiver a falar com alguém que está a falar de um grande acontecimento uma coisa muito grave que aconteceu eu estou à espera que essa pessoa me saiba explicar porquê me saiba dizer de onde é que ouviu ou porque é que me está a dizer que isto é real não espero que ela diga ah não mas podes ir ali verificar depois com a Joana que vive no não sei onde se isto é real ou não e eu acho que vai tudo muito como é que as coisas funcionam com as pessoas interações aqui e agora e acho que isso não faz sentido nenhum quando fiz 18 anos e podia votar já estava a viver fora na altura nem me passou pela cabeça eu posso votar daqui ou ninguém ninguém me disse também isto é um bocado por a culpa em cima de outras pessoas mas é eu não sabia pronto com 18 anos não sabia com 19 continuava sem ser porque não fui procurar e portanto estava fora e passava uma lado porque lá onde estava não votava com certeza e não me passava pela cabeça que eu daqui devia estar a votar e nem sequer tinha essa consciência eu acho que é um tema que como é que eu ia dizer isto eu acho que nós não somos educados o suficiente para para isto eu não sinto não é desculpa isto não é desculpa para não votar mas eu não sinto que sei o suficientemente para ou que sou suficientemente informada para votar e acho que há uma coisa que nós devíamos aprender de muito mais nós que isto devia ser um bocado uma coisa mais imputida seja na educação em casa ou educação escolar o que seja é um tema que devia ser muito mais ativamente imputido nas pessoas desta geração porque eu acho que senão é isto que acontece é as percentagens que votam e eu não sei eu não sei sinceramente porque é que porque é que as pessoas que não tive conversas sobre isto com alguém que não tenha votado as pessoas que eu conheço votaram a maioria todas portanto nunca também tive uma conversa com alguém na minha idade e perguntei porque é que tu não votaste portanto não sei se é falta de informação não sei se é falta de interesse não sei não sei o que é mas para mim pessoalmente e conversas que eu já tive assim soltas eu acho que é um bocadinho isso acho que não não nós temos tanta coisa há tanta e voltando a isto digital nós temos tanta tanta coisa tanta informação tanta tudo especialmente informação que nós selecionamos hoje nós não temos um conjunto de informação e prestamos atenção àquele conjunto com coisas variadas não nós selecionamos eu quando vou procurar uma notícia se eu estou a ler as notícias no meu telemóvel eu estou a selecionar ativamente as notícias que eu estou a ler eu não estou a ler um jornal com notícias sobre tudo e não estou a ter não estou a como é que se diz a educar-me em relação a tudo aquilo que está aí eu estou a escolher quais é que são os temas da minha educação é aquilo que eu leio é aquilo que eu vejo e há tanta coisa tanta coisa e na internet é tão difícil que eu acho que as pessoas se perdem nos mesmos temas e se esquecem também de se tocar a si próprias sobre aqueles que não me interessam tanto ou não me falaram nisto portanto não vou ver sim eu acho que vão haver obviamente as profissões estão todas a mudar não é? vão haver pessoas com profissões a serem de facto substituídas pela tecnologia mas eu acho que primeiro estão a aparecer mais coisas para substituir essas profissões que estão a ser substituídas agora de repente tudo aquilo que fazes também online etc em youtuber é uma profissão a profissão dela é youtuber um gamer é um gamer um gamer isso é uma profissão portanto são substituídas e para estas é preciso pessoas ainda e eu acho que vai sempre aparecer mais não digo constantemente aparecer mais coisas mas eu acho que à medida também que substituímos e a tecnologia entra em cada indústria também nos vamos apercebendo e acho que isto vai acontecer com o tempo acho que há em muitos aspectos não substituir as pessoas e portanto que há certas coisas em que não 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 vamos ser substituídos se calhar não vamos mudar assim tanto primeiro aquilo que eu estava dizendo isto é complicado porque eu trabalho numa indústria que alimenta isto mas eu acho que há vários aspectos acho primeiro que à medida que sim vai evoluindo e os criadores todas estas tecnologias e plataformas vão criando mais e mais coisas e vão sabendo mais e mais e podendo manipularmos mais ao mesmo tempo vão surgindo vai surgindo mais informação sobre isto temos que pensar também que agora em 2020 saiu um documentário que não é por ser um documentário que nos interessa e que fala sobre o tema que é fantástico é pelo facto de ser com as pessoas com quem é isto são pessoas que são esses criadores que saíram todos disso e despediram-se por razões éticas e morais saíram disto e nos contam todos os segredos e as coisas que nós não saímos e temos são portanto isso é para mim um passo à frente e eu acho que é isso que à medida que vai evoluindo e que a tecnologia assim vai avançando vão haver mais pessoas a passar para este lado somos avelhas agora foram estes 20 x pessoas que viram aquilo e que já trabalharam com eles se calhar acordaram um bocadinho mais para a vida e vão passando para este lado também não sei eu sou super otimista portanto isto é a minha espécie e eu sinto que por um lado tem que partir muito das pessoas que são não é a fonte disto mas tem que partir dos criadores disto e das pessoas que estão mais envolvidas fazer alguma coisa e acho que isso vai por pequeninos passos e era o que eles explicavam também estas tecnologias foram criadas por estas pessoas mas podem ser melhoradas para estas pessoas nós estamos a perceber agora ou estamos a perceber há alguns poucos anos o mal que isto começa a fazer e cada vez vamos percebendo mais e à medida que vamos percebendo isso vamos dando também a oportunidade para que estas pessoas comecem a desenvolver a tecnologia de uma maneira mais humana e estas plataformas de uma maneira mais ética para conseguir contrariar isso portanto é verdade eu sou muito otimista mas eu acho que isso é uma das coisas acho que tem que partir mesmo das pessoas que estão no centro disto depois acho que tem que partir de nós próprios principalmente as pessoas da minha geração que passam mesmo muito tempo nas redes sociais eu não digo que vejam estas coisas e fiquem cheios de medo e saiam isso não vai acontecer as redes sociais não vão a lado nenhum eu que vi isto e que sei os perigos todos e que já li muito sobre o tema não vou deixar de ter redes sociais por várias razões uma porque preciso para o trabalho e utilizo para o trabalho dois porque para mim serve como fonte de inspiração também três porque é por aí que eu vejo amigos que estão em Londres e estão em Madrid e estão não sei onde mas é bom ter noção e termos a informação para conseguirmos fazer esse balanço na nossa vida ao mesmo tempo que eu continuo a ter estas redes todas para além de ser uma decisão consciente eu sei e decido continuar a ter porque eu conheço pessoas que sabem isto tudo e que deixaram de ter eu sei isto tudo e o Instagram não adiciona nada à minha vida de facto portanto eu já não quero e apagaram está certo e eu tomo a decisão consciente de continuar a ter portanto eu acho que é primeiro importante uma pessoa estar informada o suficiente para ser consciente a tomar essa decisão de se tem ou não tem até que ponto é que está envolvido e de fazer o tal balanço eu isto vou falar para mim da minha experiência mas eu hoje em dia a minha média se calhar há 3 anos atrás de screen time era 3 horas e tal ou 4 horas por dia hoje em dia é 57 minutos e é porque os 50 são no WhatsApp para trabalhar e tenho 10 por dia em que vou ao Instagram não tenho mais do que isso mesmo isso é uma coisa que se pode fazer os pequenos truques todos que nos dão para não sairmos das redes sociais e mantermos lá de uma maneira saudável claro que eu recebo uma notificação eu não consigo é mais forte que eu não prestar atenção a ela e não ir vê-la mas se eu atirar ela não está lá e calma que eu mais tarde vou à aplicação e à plataforma não mesmo me envolver portanto isto são decisões muito para nós próprios eu acho isto é um tema que quanto mais nós falarmos e por isso é que eu puxo estas conversas eu puxo estas isto tem surgido conversas com amigos conversas com família conversas com pronto e não tenho de facto tanta oportunidade para ter conversas com obviamente meu irmão e os amigos dele eles não querem estar comigo mas acho que quanto mais falarmos sobre isso mais as pessoas percebem que têm que ter interesse e aprender e etc e acho que todas estas coisas que saem todos estes documentários e etc que saem naquilo que são as fontes de de emprestinimento desta geração também ajuda porque não é só o incentivar para ver aquilo mas quer dizer às tantas já viram tudo e vão ter que ver alguma coisa que não vejam e pode ser que por sorte vejam uma coisa deste género acho que é muito promover a que se eduquem e que se informem em relação a isto apesar de pronto isso é complicado porque eu tenho noção que se é isto é uma irmã vou dar-se a marimbar mas acho que ou seja com este o meu irmão que já tem 18 anos agora há pouco a fazer neste momento acho que ele vai ter que temos que continuar a puxar para que ele se informe e chamando a atenção a estas coisas e a esperar que ele vá ter interesse por isso sozinho e eu também com 18 anos não tinha interesse sobre isto e não lia sobre isto e etc mas pode ser que ele chegue aos 20 e tais como eu e comece a ter interesse e que crie esse balanço na vida dele mas acho que tem que começar de pequeninos eu acho que isto é difícil dizer porque eu não sou mãe e não faço a menor ideia na minha cabeça ou o que é que é e tocar um filho nem consigo imaginar e deve ser muito muito difícil com a questão de gerir as internets e os e as redes sociais e tudo deve ser mesmo mesmo difícil mas cabe eu acho que é das coisas se calhar mais chaves que os pais têm que fazer hoje em dia é mesmo o educar desde mais ou seja é aquele ponto antes de chegar à adolescência e o início da adolescência que eu acho que pode fazer a diferença se eles entenderem como funciona antes disso se eles entenderem os perigos antes disso se eles tiverem um limite de tempo antes disso isto não significa que tenha que ser uma coisa má isto pode ser uma coisa discutida entre pais e filhos como era com outros temas mas da mesma maneira que eu negociava a minha hora de dormir com os meus pais olhem mas se calhar daqui a um mês já fiz x anos portanto a minha hora de dormir pode ser meia hora mais tarde não é o que fazia? isto era negociar os pais podem negociar também com os filhos o tempo que eles estão na internet por dia ou que estão nas redes sociais por dia ou não sei é isso eu acho que é muito difícil eu não consigo imaginar na minha cabeça como é que eu faria se fosse eu mas acho que tem que partir muito cedo porque a partir do momento em que aos 16, 17, 18 anos já estás a usar não é naquela faixa etária que tu vais conseguir fazer a diferença eu tive 18 anos há muito pouco tempo eu não ouvia é muito difícil não vale a pena não entra mas pode entrar a seguir a isso que foi o que aconteceu comigo que aconteceu com muita gente da minha geração agora está a começar a estudar a informar-se a aprender ou pode vir antes mas daí tem que vir os pais e para isso eu acho que é preciso os pais estarem informados também e perceberem ao máximo como é que isto tudo funciona para conseguirem fazer essas negociações e não sei influenciar os filhos e vai num bom sentido de alguma maneira atau mas fire não sei não sei não sei não sei quando sei eu te preocupado eu te jeg spect relate o teu tchau eu te amo eu te amo Obrigado.